Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e o que nós falaremos hoje é o seguinte, é o último tópico da parte de frações algébricas. Já falamos de fatoração da soma, do quadrado da soma, do quadrado da diferença. Hoje, agora, no exato momento, falaremos da fatoração do produto da soma pela diferença. O que acontece é o seguinte, vamos lá? O que a gente vai ver? São simplificações de frações algébricas trabalhando com o produto da soma pela diferença. A parte boa é que nós podemos mesclar assuntos anteriores. Como é o último assunto desse tópico, o que acontece? Vem um chumaço de coisa ali, vem vários assuntos dentro de uma questão só. Deixa eu só recordar o que a gente está falando. Eu disse para vocês que é o produto da soma pela diferença. Vamos lembrar o que é isso? Aparece para você isso aqui, um A mais um B, multiplicando por um A menos um B. Tudo bem? Isso, produto, deixa eu até destacar de outra cor aqui, é um produto da soma pela diferença. O que acontece no produto da soma pela diferença, está lembrado? Isso vira A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado. Essa relação é de extrema importância, a gente vai ter que saber fazer o caminho de ida e de volta. O que eu quero dizer com isso? O caminho de ida é sair do produto da soma pela diferença e chegar na diferença de quadrados. A volta é pegar a diferença de quadrados e voltar para cá. É um caminho de ida e volta, mão dupla que a gente chama. O que acontece? O que vai acontecer? Pensa assim, ó. Eu vou ter uma simplificação do tipo x ao quadrado mais 6x mais 9 dividido por x ao quadrado menos 9. Ó, x ao quadrado mais 6x mais 9 dividido por x menos 9. Pelo amor de Deus, por favor. Não dá para simplificar se não tivermos fatores, certo? O sinal de mais aqui, o sinal de mais aqui e o sinal de menos aqui te impossibilita uma série de coisas, principalmente a simplificação. Se eu tenho fatores, grupinhos de parênteses, aí a coisa é diferente. Eu tenho o fator, eu posso simplificar. O que eu estou tentando dizer para você, ó. Olha para a expressão separada. Olha para o numerador e olha para o denominador. A gente vai fazer uma continha aqui que é o seguinte. A parte do numerador, lembra? Eu vou tentar fazer aquilo que nós estávamos acostumados. Tira a raiz do primeiro termo. Se eu vou lá, isso aqui, ó, eu extraio a raiz quadrada disso. Tira a raiz quadrada de x ao quadrado, vai dar x. Extraio a raiz quadrada disso. Tira a raiz quadrada de 9, vai ser igual a 3. Ó, o x vezes 3, lembra? O x vezes 3 vezes 2, deu o termo central. Opa, parte boa. Significa o quê? Que a expressão de cima, ela é x mais 3 ao quadrado sobre, olha para a expressão de baixo. Dá uma olhada na expressão de baixo. A expressão de baixo, essa aqui, ela está exatamente no formato da de cima. Só que você vai falar, não, mas não está assim. Sim, ela está do lado de lá, ó. A quadrado menos B quadrado. A quadrado menos B quadrado. Você vai falar para o senhor como assim? Essa expressão que está aqui, ela está na forma x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Dá uma olhada. 3 ao quadrado é 9. E eu vou insistir mais uma vez, já falei isso umas 3 vezes. 3 é o 3 que é elevado ao quadrado, não o menos 3, certo? Se fosse o menos 3, haveria um parênteses no sinal negativo ali. Então, essa expressão, ela pode ser escrita assim, ó. x mais 3 vezes x menos 3. Vamos ajustar a expressãozinha? só fazer uma divisão. A expressão de cima, ela é x mais 3 vezes ele mesmo. A expressão de baixo, ela é x mais 3 vezes x menos 3. E mais uma vez, novamente, estou eu aqui pedindo para você uma coisa. Perceba, eu tinha essa expressão aqui, né? Como eu falei no começo, os sinais de mais e de menos me impossibilitam uma série de coisas. Eu preciso tentar fazer uma fatoração, uma simplificação, colocar eles na forma fatorada. Que foi que eu fiz? Ó, que foi que eu fiz? Essa expressão que está aqui, que eu estou destacando ela agora, ela é um trinômio de um quadrado perfeito. É um trinômio de um quadrado perfeito. Ela vira exatamente isso aqui, na forma fatorada. A expressão de baixo que aparece aqui, essa expressão de baixo, ela é uma diferença de dois quadrados. O que é que nós precisamos enxergar? Que o 9 é 3 ao quadrado. Transforma nisso aqui. Essa expressão vira isso. Daí, o x mais 3 ao quadrado virou ele vezes ele. Embaixo eu tenho a diferença e a soma. perceba o que é que eu vou simplificar, ó. O x mais 3 de cima com o x mais 3. Eu corto todo o parênteses. Todo o parênteses eu corto, tá? E por que eu não posso simplificar esses dois? Porque eles são termos distintos. Eles são diferentes, não tem como cortar. Sobrou pra gente lá no numerador. x mais 3 pra gente no denominador. x menos 3. E não tem mais nada o que fazer com aquilo ali. Ah, eu posso cortar o x? Não. O 3? Não. Eu não posso fazer mais nada. A tua resposta é isso aqui. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado. Porque essa aula de hoje, nessa aula que estamos falando agora, ela é uma aula que ela vai remeter a tudo. Tudo que nós falamos até agora, ela vai cair numa situação só. Quer ver? Vou apagar a nossa continha. Vou colocar pra eu pôr mais uma. Olha só. Vamos colocar mais uma aqui, ó. x ao quadrado menos 16 vezes olha isso. x ao quadrado menos 16 vezes x ao quadrado menos 25 sobre primeiro fator x ao quadrado mais 8x mais 16 vezes x ao quadrado menos 10x mais 25 vou fechar um parênteses mais bonitinho aqui, ó mais 25. Pronto. É uma expressão bem extensa, né? Bem extensazinha. Vamos separá-la por partes? O que a gente tem que enxergar? Olha isso aqui primeiro. Olha primeiro isso aqui. x ao quadrado menos 16 o 16 é 4 ao quadrado lembra? Então, essa expressão que está aqui, ó o que eu vou destacar em azul essa expressão destacada em azul ela vai ser o quê? x mais 4 vezes x menos 4 pera, 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 pera como assim? Olha só o x vezes x dá x ao quadrado x vezes menos 4 dá menos 4x com mais 4x cancela mais 4 vezes menos 4 dá menos 16 consegui a forma fatorada da de cima do ladinho dela ela vai ser, ó multiplicada multiplicada por isso aqui, ó x ao quadrado menos 25 vamos lembrar? x ao quadrado menos 25 x ao quadrado menos 5 ao quadrado então isso vai ser igual a quem? x mais 5 vezes x menos 5 o que que nós temos lá, moçada? a fatoração do numerador todo o numerador virou isso aqui, ó virou toda essa criança simpática ali, ó extensa certo? agora vamos tomar cuidado embaixo vamos tomar cuidado embaixo só pra otimizar olha só tira a raiz quadrada do primeiro sobra x tira a raiz quadrada do último sobra 4 x vezes 4 vezes 2 dá 8x então essa expressãozinha aqui, ó que eu vou destacar em verde ela é a mesma coisa que o x mais 4 ao quadrado vezes tudo bem? a expressão do lado vai seguir o mesmo raciocínio ó a expressão do lado é isso aqui, ó é o que? raiz do primeiro x raiz desse aqui é 5 x vezes 5 vezes 2 vai dar o 10x ah, mas ele é negativo não tem problema então ele vai ser x menos 5 ao quadrado só vou apagar aqui pra não ficar poluidinho o nosso desenho tá joia? e ainda vou fazer o seguinte, ó repare que a expressão essa expressão que tá em verde o x mais 4 ao quadrado é ele vezes ele então eu vou abrir da seguinte maneira já que isso aqui é ele vezes ele pra não ter que escrever tudo de novo x mais 4 vezes x mais 4 segue o mesmo raciocínio? isso que está aqui é ele vezes ele então pera lá ó isso que eu tô apagando é ele vezes ele x menos 5 vezes x menos 5 vamos de novo? vamos dar uma recapituladinha? a expressão é grande essa expressão aqui ó esse x ao quadrado menos 16 virou essa expressão em azul produto da soma pela diferença primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado essa segunda expressão aqui virou essa expressão vermelha de cima x menos 5 vezes x mais 5 soma pela diferença primeiro ao quadrado menos segundo ao quadrado passa pra baixo aqui ó trinômio de um quadrado perfeito tá aqui trinômio de um quadrado perfeito tá aqui vamos perceber o que é que dá pra simplificar dali vamos com calma o que que eu posso simplificar? o fator x mais 4 com o fator x mais 4 quem mais? o fator x menos 5 com o fator x menos 5 no numerador no numerador aparece pra gente x menos 4 vezes x mais 5 sobre o denominador ó x mais 4 vezes x menos 5 e aí cabe de novo de novo uma tensão especial ó esse fator e esse fator esses dois são distintos não tem o que fazer esse é diferente desse que é diferente do de baixo não tem nada o que fazer uma situação como essa um exercício como esse normalmente ele entraria naquela ideia do valor numérico né justamente pra assustar você vou imaginar o seguinte imagina eu coloco uma questão como essa assim considere a expressão te forneço essa expressão daí eu coloco no enunciado assim calcule o valor de x para digamos calcule o valor de x para x igual deixa eu pensar aqui x igual a 5 x igual a 5 não dá porque vai ficar impossível x igual a 6 x igual a 6 fica legal ó de novo x igual a 6 então peraí você vai perguntar assim pô por que você está colocando x igual a 6 lá no cantinho ó o que eu acabei de falar ó penso o que eu acabei de falar supondo nós estamos iniciando começando um enunciado daí eu coloco pra você assim considere a expressão isso considere a expressão essa expressão horrível calcule o valor numérico dessa expressão para x igual a 6 o que que você tem que tomar cuidado a pessoa que faz uma questão dessa ela tem certeza que alguém no meio de uma multidão vai trocar o x por 6 lá no começo juro 6 ao quadrado sair trocando vai dar um trabalho muito grande não estou afim de fazer o que que eu pensaria simplifico ela pra forma mais na forma irredutível dela essa é a forma irredutível dela na forma irredutível que eu trocaria o x por 6 porque daí ficaria mais fácil ó trocando x por 6 aqui por 6 6 com menos 4 dá 2 vezes 6 com mais 5 dá 11 sobre 6 mais 4 perceba que eu estou trocando lá o x por 6 6 6 mais 4 dá 10 vezes 6 menos 5 dá 1 moçada você chegaria numa expressão como aquela ali só repetindo tá só repetindo que as vezes a pessoa olha e fala pô mas por que que você trocou o x por 6 não eu estou imaginando um exercício um exemplo aonde eu te for nessa expressão e no enunciado eu peço pra você trocar o x por 6 o que que eu estou orientando você pega a expressão simplifique ela na forma irredutível daí você troca o valor aqui ó se você perceber ó esse 2 esse 10 são simplificáveis por 2 dá 1 por 2 dá 5 1 vezes o 11 dá 11 5 vezes o 1 essa seria a tua resposta então é o tipo de situação assim que o que que acontece se joga uma situaçãozinha como essa ali lendo o enunciado ele tá tentando induzir você a trocar o x por 6 no começo não a gente não vai cair nessa não a gente vai simplesmente trocar o x na hora que você tiver a expressão na forma irredutível dela tudo bem então vamos fazer o seguinte vocês perceberam que em algumas aulas eu não passei tarefa né porque eu precisava dessa aula pra que a gente conseguisse jogar as coisas dentro de um pacote só vocês perceberam que os exercícios que eu propus não ficaram apenas na diferença de quadrados tá no produto da soma pela diferença foi mesclado com outras questões então o que que acontece ó na aula de hoje nós temos essas atividades pra fazer ó página 108 as atividades 1, 2, 6, 7, 8 e 9 na página 110 o vamos praticar mais o exemplo 2 tá certo? então o que que acontece hoje nós ficamos por aqui encerramos essa ideia de frações algébricas tá? parte de soma, subtração assistam todos os vídeos em sequência pra que você consiga mesclar e colocar o raciocínio bem alinhadinho tudo bem? gente, ficamos por aqui um grande abraço até a próxima tchau, tchau